As pessoas confundem bastante o fato de se casar com um cidadão americano e ter um benefício imigratório. São duas coisas totalmente diferentes. Você pode sim se casar com um cidadão americano e não ter nenhum benefício imigratório. E isso as pessoas acham que é um direito que elas têm. Elas acham que uma coisa está totalmente ligada à outra a ponto de garantir a ela uma estabilidade, uma segurança, um direito. E não é bem assim que funciona. São duas coisas totalmente distintas. Você pode sim ter um casamento válido, mas não quer dizer que você vai ter um processo imigratório válido. Faça isso com um profissional. Não vá muito nessas questões processuais para assessorias, processos mais pesados. Eu acredito que visto de turismo, visto de estudante, a gente vê muitas pessoas fazendo. Mas alguns outros vistos mais pesados, algumas coisas mais sérias que requerem uma especialização maior, procure um profissional que conheça disso. Se você vai fazer no Brasil, procure um advogado brasileiro. Se você for fazer nos Estados Unidos, procure um advogado americano. Com certeza absoluta ele vai saber te direcionar direitinho quais são os passos, qual é a estrutura que você pode seguir. Quais são os melhores caminhos que você pode seguir, que você pode fazer. Com certeza o seu resultado vai ser totalmente diferente. Muito obrigado!